A guerra na Ucrânia ganha uma nova dimensão com o corte de abastecimento de gás para países que afetam, que são atendidos pela Rússia. E aí, qual vai ser a próxima etapa? Bem, guerra, infelizmente, é algo que merece sempre uma série de reflexões. Quem é que ganha com essa guerra, quem é que perde? A gente sabe quem perde. É o povo. É o povo que perde sempre. A violência, infelizmente, é um sinal de insensatez, de ignorância, de falta de diplomacia, de incapacidade de raciocínio dos líderes. A Rússia já gastou uma fábula de dinheiro com essa guerra. E aquele fuinha lá, o Putin, ele quer, no dia da vitória, desfilar e mostrar para o povo russo que os russos venceram. Parece que essa é uma das hipóteses. Outra, parece, por trás de esta guerra religiosa e o mundo torcendo pela guerra. Alguns países. Os Estados Unidos estão financiando armas para uma guerra em que o Biden passou meses indicando, como dizem em Santa Catarina, provocando. Agora é vender armas para os ucranianos se matarem. A paz seria recomendável. Ah, o Putin vai ganhar prestígio. Pode ser. Mas o que ele vai fazer com os ucranianos quando eles voltarem? A paz, rapaz, bem negociada, seria, apesar de todos os prejuízos, o melhor a ser feito. Já chega a mais de oito milhões de ucranianos que saíram da Ucrânia. Oito milhões! É quase, é a população, uma São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Como é que eles vão viver? A Europa tem que agir de uma maneira incisiva e assumir riscos. Infelizmente, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Eu não acredito que o Putin não vai desfilar numa Moscou em ruínas. Eles podem ter foguete satã, demônio, diabo, o que for. Mas, do outro lado, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, tem armas nucleares também, tem foguetes. Estão em condições de retalhar. O lado bom de tudo isso é mostrar para a China que guerra não é sorvete, não é tão simples assim. O doido do ditador lá da Coreia do Norte continua se divertindo com os foguetes dele. É submarino atômico, foguete, tudo é o povo passando fome. Pelo menos aqueles que não aplaudem o ditador. É sempre assim, né? A verdade é que a guerra da Ucrânia já significou um tremendo prejuízo para a humanidade. Exceto para aqueles que vendem armas. Aliás, eu acho que a ONU ou o mundo deveria criar um imposto sobre produção e comercialização de armas, não melhor que seja para financiar as tropas da ONU, de paz, apoiar os refugiados e usar isso até para educar a humanidade. A maioria das pessoas, hoje em dia, tem até condições de estudo. Podem estudar, só que não aprendem. A humanidade é uma cadeira não muito valorizada pelos governantes, né? Ou quando o são, é para defender interesses do partido dominante, coisa assim. Então, a ONU precisa de recursos até para, se ela continuar existindo, atender os refugiados dessas guerras que acontecem na África, na Ásia e agora na Europa também. Que loucura, gente!